Música Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Manchetes Online está começando. O programa de hoje vem com o tema meio ambiente e estas são as notícias. Ministério do Meio Ambiente estuda criar norma nacional de reuso de água. Relatório calcula valor econômico dos oceanos em 24 trilhões de dólares. Brasileira cria aplicativo que poupa água e ganha bolsa em universidade da NASA. E para conversar sobre estas notícias com a gente nós convidamos o doutor Pinheiro Pedro, advogado especializado em meio ambiente e o deputado Coronel Telhada do PSDB. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. E antes de começar o bate-papo aqui a gente já vai para a primeira tela, que eu quero explicação nisso daí, acho que não precisa de muita explicação. O Ministério do Meio Ambiente estuda criar norma nacional de reuso de água. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que a sua pasta discute uma regulamentação nacional para incentivar o consumo de água de reuso. Ela afirmou que ainda não está claro qual seria o formato dessa norma. Se uma lei ou decreto, por exemplo. Foi o que deu no G1. Água de reuso. Como é que vai fazer para fiscalizar isso? Nós já temos uma série de sistemas de reuso. Primeiro, Silvio, deixa eu fazer só uma pequena parte. Eu quero dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui ao lado do Coronel Telhada, do meu amigo, deputado, que fazia tempo que a gente não se via. É verdade. Amigo aí de... Desde a época que ele era tenente, 20 anos. Só conta o caso aqui, o caso que o senhor trabalhou junto com o Coronel. Não, imagina. Que momento? Entre as várias coisas, você sabe que quando o indivíduo se destaca na corporação, ele causa suas reações no entorno. E o Telhada tinha um problema, ele era muito herói, ele fazia muito ódio de reuso e era promovido toda hora por merecimento. Aí uma hora achava que não tinha mais que promover por merecimento. Não tinha patente por super-herói, só para herói. Mas ele fez um ato de egoísmo muito grande, conseguiu negociar com dois assaltantes que estavam com reféns, né? E o companheiro dele, que estava ao lado, foi promovido por merecimento. E ele não, porque já tinha sido promovido antes. Teve que buscar isso no judiciário com merecimento. É verdade. A bondade do Pinheiro Pedro, nós somos amigos há mais de 20 anos. Para quem não sabe, o doutor Pinheiro Pedro já foi candidato a governador do estado de São Paulo, uma pessoa muito conceituada no meio jurídico, muito conhecido. Atua fortemente, então ele é bem conhecido no meio. E ser papo de herói é porque ele é meu amigo, entendeu? Ele só é um policial normal, só um policial normal que cumpre obrigação. Todo policial, em um determinado momento, ele tem ocorrências que se destaca. E como eu trabalhei sempre na rua, modéstia à parte, eu sempre tive muitas ocorrências de destaque. Isso causa uma ciumeira no meio. Como o repórter, se você começa a se destacar mesmo, os outros repórteram todo o meio. Então, na polícia militar não é exceção. Mas eu tive, em determinado momento da carreira, tive que recorrer ao meio judicial para se conseguir alguns direitos meus. E o Pinheiro Pedro foi meu advogado na época. Conseguimos, foi uma coisa inusitada na época. Foi um conhecimento, né? E eu havia sido... Ele é herói com trânsito e julgado. É, é, é. É, conseguimos. Olha, parabéns. O que eu tenho para falar aqui? Parabéns, é parabéns. Que bom esse reencontro aqui, justo no nosso programa. Antes de trabalhar com a área ambiental, eu fiz muito direito penal militar. E agora na área ambiental. Então, eu tenho uma ligação afetiva com a corporação. É verdade. A Telhada sabe disso. Gosto muito, já dei aula lá na academia. É verdade. Então, a gente tem uma ligação muito forte. E hoje aqui a gente está com esse tema meio ambiente, que hoje é a sua área, né? Pois é, hoje é a área, já também há mais de 20 anos. Essa lei, quer dizer, ainda não sabe se é lei, se é um decreto nacional de reuso da água. O decreto reuso, o que acontece? Nós temos hoje uma necessidade absoluta de buscar a água, né? Da onde for, né? Não tem como. Nós temos, a água não muda no planeta, mas a qualidade dela se altera e, portanto, a disponibilidade. Então, é necessário a gente começar a buscar esta água de volta e a água já utilizada, a água já servida, né? Técnicas não faltam para que a gente possa fazer uso desta água, que é de menor qualidade, chamada água de reuso, para serviços de menor qualidade. Por exemplo, não tem cabimento, nós jogarmos uma água tratada com flúor, com óxido de alumínio, né? Com cloro, né? E dar uma descarga com ela, por exemplo, na privada, que é o que geralmente é o que acontece hoje, né? Verdade. Então, para esse sistema de esgotamento, é perfeitamente possível fazer o uso da água de reuso. Só que, para isso, é necessário que o sistema de saneamento, né? Não só os sistemas particulares, isso é importante, mas o sistema de saneamento público também já esteja preparado para ter a canalização própria, né? Para poder aproveitar essa água de reuso. Nós temos em alguns lugares, a Sabesp mesmo já tem aqui, na cidade de São Paulo já tem o encanamento de água de reuso em alguns lugares, mas ainda muito pouco, algumas fábricas já desenvolveram. Então, uma norma nacional, ela é importante, né? Eu não sei se é o caso de fazer uma norma por lei, talvez por uma resolução, isso com certeza vai ter que passar pela Agência Nacional de Águas, né? É muito complexo fazer uma norma nacional com as disparidades tecnológicas que nós temos nesse país aqui, que é um continente, né? Não sei o que eu acho, né? Com certeza. Exatamente. A gente aqui em São Paulo, a gente acaba desperdiçando 40% de água, né? E fazer lei, norma técnica por lei, no telhado, mais do que ninguém deve saber. É uma dificuldade, né? Precisa pensar bastante. É, tem que ir com 40% de água desperdiçada aí, mano. Técnicas de reuso é bem-vinda, né, deputado? Olha, é o seguinte, em São Paulo já utilizamos, em algumas situações, já são utilizadas águas de reuso, que é muito bem-vindo porque nós temos que economizar água. Pois é. Alguém pode perguntar, mas o que o telhado tem a ver com parte de meio ambiente? Para quem não sabe, a Polícia Militar, ela trabalha fortemente com o meio ambiente. Exatamente. Através de quatro batalhões ambientais e um comando de policiamento ambiental. Então, toda a parte de fiscalização e obrigação de se cumprir as normas ambientais, principalmente, é feito pela Polícia Militar. Ótimo. O que acontece é o seguinte, eu vejo isso, doutor Pinheiro Piedro, com uma certa até ironia, porque demorou para o pessoal acordar, a gente tem que usar água de reuso. Precisou acabar. Eu acho interessante, precisou passar a campanha, todo mundo metendo o pau no PSDB, porque aqui em São Paulo se criou a ideia que o governador é culpado da seca. Eu acho que todos os governos pecaram, municipal, estadual e federal, no sentido de não estarem precavidos para esse problema, que já vem sendo, há anos, já vem sendo aguardado. É verdade. Há anos, mais de 20, 25 anos, nós ouvimos falar que a água no planeta vai acabar, que o consumo de água é exagerado, desperdício. E as mudanças climáticas estão aí. Exatamente, a poluição, ou a poluição diminuiu um pouco, mas o problema de água continua sério. Então, como todo bom brasileiro, nós precisamos chegar no fundo do poço, ou a água precisa bater no joelho para não falar em outro lugar, porque a pessoa percebe que precisa nadar. Então, o que acontece é isso, nós chegamos em uma situação difícil, precisamos de tomar providências, não só no Brasil, mas no mundo todo, demorou para tomar essas providências, ainda o pessoal está pensando se vai usar água de reuso ou não. Eu espero que já coloquem isso em prática e comecem a providenciar normas e técnicas para que a gente possa utilizar isso em todo o Brasil, porque senão isso aqui vai ficar pior que o Nordeste um dia. Então, cabe a nós, no nosso poupar água diariamente, como o Dr. Pinheiro falou, a gente usa água em descarga, toma banho, essas coisas todas que o pessoal desperdiça, lavar carro, lavar quintal, lavar... É, é um sistema de você fazer uma dainagem própria para poder reabsorver essa água e aí dar uma finalidade útil, uma finalidade... é possível. Agora, nós temos um grave problema e a ministra vai ter que resolver isso, porque uma coisa é água de reuso, temos que aproveitar, temos que resolver isso. Ninguém discute isso. Ninguém discute isso. A forma como essa água deverá ser extraída é outra, porque se bobear, nós temos condição técnica e tudo de extrair isso até de esgoto. É verdade. Sem nenhum problema, né? É uma questão agora de você estabelecer a permissão legal, porque várias agências ambientais desconfiam desses tipos de processos, às vezes até por falta de condições tecnológicas para avaliar, né? Agora, na outra ponta, nós temos o nosso país, que é o país que está no ranking dos que mais desperdiçam água na rede. A média de desperdício nosso antes de chegar na água ao consumidor é de 39% do país na rede, antes de chegar ao consumidor. E isso não é um problema de reuso, é o do uso. É um problema de como ela vem, do caminho que ela faz, né? Do caminho que ela faz que ela se perde em algum lugar. Nós temos que melhorar bastante as nossas redes de abastecimento de água. Um outro problema que nós temos com relação a esse problema dos crimes ambientais. Eu acho que é muito próprio, nesse momento, se falar em crime ambiental. É verdade. O pessoal está preocupado com a falta de água. O que leva a falta de água? Não é só o uso exagerado de água através das grandes cidades. Não é só gastar. Como é São Paulo. A Amazônia está sendo devastada e ninguém fala nada. Está tudo lindo, tudo lindo, maravilhoso. É um campo de futebol por dia, ou até mais, eu não sei, não tenho esse número exato, mas milhares de... São 90 campos de futebol. São 90 campos de futebol por dia. E ninguém fala nada. Os índios tomaram conta, fazem pedágio. Isso é público notório, todo mundo que vai para a Amazônia comenta isso, que o pessoal faz pedágio na rua, que os estrangeiros estão tomando a Amazônia e o Brasil está deitado em berço esplêndido. O coronel Telhado é louco, está falando besteira. Então, o que acontece é o seguinte, nossos crimes ambientais continuam acontecendo e não é só na Amazônia. Enquanto o vereador aqui em São Paulo foi feito, entrou um projeto do executivo, no sentido de se uma área que estava tomada, invadida, próximo à Copa do... Estádio do Corinthians, como se chama a área da Arena Corinthians, tinha um local lá chamado Copa do Povo, invadido. Só naquele lugar nós tínhamos sete mananciais de água. Estava invadido e foi autorizado pelo município de São Paulo que aquele local se transformasse em um... Em cima de água de mananciais. Um bairro. Só três vereadores votaram contra. Eu e mais dois. Não lembro quem eram os outros dois. Então, nós mesmos, estando permitindo, através de politicagem, através de ser vergonhice de querer agradar o eleitor, porque a gente está aqui para cumprir a lei, não para agradar o eleitor, mas essa ser vergonhice de ficar querendo agradar o eleitor e fazer o politicamente correto, nós estamos com várias áreas em São Paulo invadidas, nossos mananciais poluídos e não é feito nada. De repente, vem com essa história que não precisamos tomar providência, já tinha que ter tomado há muito tempo. Então, os crimes ambientais é uma coisa que precisa ser levada em conta, precisa ser penalizado quem comete o crime. E a autoridade que autorizar, autoridade que autorizar é redundância, mas a autoridade que permitir que a área de manancial, a área de preservação, seja deflorada, é o termo exato, seja utilizada de maneira incorreta, essa autoridade tem que ser também responsabilizada. Então, é muito próprio a gente falar em crime ambiental nesse momento. São os três pontos. Enforcement, ou seja, esforço legal para implementar a lei, educação e engenharia. E engenharia. São os três esses. A gente está falando sobre limites terrestres, terrenos. E quando a gente cai para o assunto oceano? Daí é a nossa próxima tela. Limitações oceano. A gente estava até conversando aqui, né, doutor Pinheiro? Olha, relatório calcula valor econômico dos oceanos em 24 trilhões de dólares, diz o G1. Os oceanos do mundo têm valor econômico de 24 trilhões de dólares, correspondentes à sua biodiversidade e aos serviços ambientais prestados aos países, segundo um estudo do Fundo Mundial para a Natureza WWF. Mas a ONG, a organização não governamental que tem sede em Glan, na Suíça, destacou que a exploração excessiva dos oceanos, a má gestão e as mudanças climáticas constituem uma ameaça cada vez maior para esta riqueza econômica. Ó, a gente acabou de falar disso daí, a má gestão, quem quer vai lá e usa, mas o oceano, primeiro, primeira pergunta, doutor, o oceano é nosso? Oceano é, a costa brasileira é imensa. É imensa. Primeiro que o oceano é internacional, né, mas obviamente você tem os mares territoriais, né. O Brasil tinha estabelecido o seu mar territorial em 200 milhas, né, lei esta que vigorou até o início da década de 90. Porque em 82 o Brasil assinou o tratado de Montego Bay, que é o tratado de redes do mar, e este tratado entrou em vigor em 93. A partir daí, o nosso mar territorial reduziu de 200 para 12 milhas. 12 milhas dá mais uns 20 e poucos quilômetros. É, que é o mar territorial estabelecido pelo tratado. É pouco. E aí se estabeleceu a zona exclusiva, de uso econômico exclusivo, né, com direitos de soberania, sabe-se lá o que é direitos de soberania. Até hoje, no direito internacional, ninguém conseguiu entender o que é direito de soberania. Mas é o seguinte, ó, este mar aqui de uso econômico exclusivo é exclusivo, ou seja, só eu posso explorar. Se quiser montar um resort ali. Desde que, de tempos em tempos, eu remeta à sede do tratado um relatório completo de levantamento das condições econômicas, dos recursos econômicos existentes na minha plataforma. Então, hoje, a zona de uso econômico exclusivo no Brasil é de quase 264 milhas. Mas condicionada a gente manter sempre um trabalho. Este trabalho só foi possível, Silvio, a partir de 93, com a marinha brasileira. Se a marinha não tivesse se organizado, nós teríamos perdido. Porque é a aposta internacional. É o patrulhamento. É esse patrulhamento que tem. A aposta internacional era, não vão conseguir fazer e vão ficar reduzidos a 12. Mas o nosso pré-sal já teria ido... Para outro lugar. Para outro, é óbvio. Para outras mãos. Ninguém faz um tratado desses. O problema do Brasil é que na área ambiental, o Telhada, acho que vai concordar comigo, a gente assina qualquer coisa, né? É mesmo, deputado? A gente assina qualquer coisa e não vê o problema nosso. Graças à marinha, nós conseguimos. Marinha, Universidade de São Paulo, que tinha navio sonográfico, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha navio, e a Universidade Federal do Ceará. Mas é bem pouco, gente, para esse tamanho de eleitoral. Com isso, nós conseguimos fazer um levantamento fantástico. Conseguiu mapear. Isso. Portanto, sim, o oceano tem valor econômico. Econômico. Talvez não como queira a WWF, que é, obviamente, só ver o lado da preservação. Sim. Na verdade, o importante é dar uma finalidade econômica... Do uso mesmo. ...deste uso do oceano, para que a gente possa preservá-lo. Essa é uma área que o senhor domina, deputado? A realidade é uma só. Eu sou oficial de polícia militar, sou militar, estou deputado, estou político. E eu posso afirmar a todos aqui que o interesse político, o interesse econômico, o interesse financeiro, sobrepõe todos os demais. Quando se fala em preservação, você jogou uma grana na mesa, ou falou alguma vantagem e deixa a preservação ambiental de lado. A grande realidade é essa. E o que falar de fora disso é mentira, é hipocrisia. É verdade. Todo mundo sabe que funciona assim. Então, o que acontece? Eu estou aqui ouvindo o doutor Pinheiro Pedro falando, que é um especialista na área do direito ambiental, e ele cita muito aqui a presença da Marinha. É interessante que hoje a Marinha está sucateada. As Forças Armadas estão sucateadas. Os soldados hoje do Exército não têm comida para comer, tanto que os expedientes no quartel se encerram a meio dia porque não têm comida para a tropa. A Marinha está com navios ultra ultrapassados, super ultrapassados. Isso em todas as Forças Armadas. Agora estão comprando alguns... Não é mérito só dela. Não, não, as Forças Armadas estão em uma situação terrível. Com esse negócio do regime militar, todo mundo falar mal de militar, porque no Brasil tudo que o militar fez é ruim, né? É gozado que no regime militar era 200 milhas. Agora no outro regime passou para 12 milhas. Então, são coisas... As últimas grandes hidrelétricas do Brasil, que eu lembro, foram feitas no regime militar. A transamazônica, que todo mundo criticou, a única coisa que tem na Amazônia foi feita no regime militar. Então, eu não estou aqui para definir regime militar, né? Eu estou falando o seguinte, que os militares são os que levam a situação a sério no Brasil. Está aqui uma prova que o Dr. Piro Pedro falou, que os nossos oceanos, se não fosse, com certeza, a presença da Marinha do Brasil trabalhando forte nesse aspecto... Ela não teria feito. Não teríamos nada hoje. É lógico, com todos os louros, as universidades que participam também fortemente nesse aspecto. Mas então o Brasil precisa se aperceber, como as grandes potências o fazem. A participação militar é muito importante na preservação do meio ambiente. Aliás, por incrível que pareça, nós, militares, somos super preservadores nesse aspecto, porque nós damos muito valor à vida, ao contrário do que muita gente pensa. Então, aí está uma resposta. Os oceanos, não só o valor financeiro, como o valor vida. A maioria do oxigênio do planeta Terra vem do oceano, das algas. Então, se nós não cuidarmos dos nossos oceanos, nós não sobreviveremos. Agora, é que eu falei, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, o fator financeiro e o fator político acabam prevalecendo sobre o fator vida. A grande realidade é essa. O que me... O importante para isso, desse dado também, se vê o seguinte, é necessário você estabelecer parâmetros para fixar eventuais identizações por dano ambiental. Então, estudos como esse são fundamentais, porque eles servem de parâmetro para avaliação de danos ambientais. Falando em danos ambientais, eu não posso deixar de comentar o que aconteceu em Cubatão há algumas semanas, a explosão de tonéis de combustível, tonéis não, de tanques de combustíveis ali, o dano que causou ao meio ambiente, mas pouco se fala sobre isso. Apagou o fogo, beleza. Aliás, apagou o fogo? Apagou. Apagou depois de semanas, mas acontece... Nove dias, né? Nove dias, praticamente, mais de uma semana. Agora, primeiro... O dano que se causou no meio ambiente? Não, todos nós aprendemos muito com isso, porque é um problema que a gente chama de fogo de poça, que é o fogo que dá nas piscinas, né? Os americanos chamam de pool fire, né? Ou seja, são verdadeiras piscinas. Piscinas de fogo. Esse reservatório são verdadeiras piscinas de combustível. Então, é uma dificuldade para apagar. Em Jaipur, em 2009, na Índia, houve um similar com 11 mortos, né? E ali queimou o reservatório todo, né? Muitos se aprendeu em Jaipur. O engraçado é que, quando aconteceu o problema agora, em Santos, nós verificamos que pouco sabíamos. Nós jogamos toneladas de água, né? Até para poder fazer resfriamento, né? Até que chegasse um material químico que fosse capaz, né? Porque não é todo material que pode conseguir. Que pode ser usado. Mesmo assim, é um trabalho de muita paciência, né? Para poder estabelecer. E mais, nós temos uma legislação antiga que estabelece os deveres de se estabelecer medidas de emergência e de contingência. Somente em zona portuária. E o que a gente observa é que alguma coisa falhou. Primeiro que a ocupação humana, como disse o... Está errada. Não, como disse o telhado agora, com referência às áreas manancial, a mesma coisa. Do lado de reservatório, gente morando lá. Se fosse necessário para conter o fogo, se ele atingisse uma certa magnitude, tinha que explodir. Que é uma técnica. E aí? Uma técnica para conter fogo. Não ia poder fazer. Quer dizer, eu fico imaginando o seguinte. Se nós não estabelecemos uma legislação forte nesse sentido, dois, medidas técnicas, nós temos que ter um centro de engenharia que cuide desses episódios. Porque o meu medo é o seguinte. Nós aí tivemos uma operação recente aí, prendendo gente ligada a governo iraniano, não sei o quê. Francamente, se a gente tiver um episódio terrorista com esse despreparo para esse tipo de ocorrência, nós vamos ficar em uma situação complicada. Não acho? Está nada comparado. Olha, se um dia eu tivesse uma função executiva nesse país, acho que eu seria o cara mais odiado aqui. Porque eu ia fazer a lei cumprir ao pé da letra, a legislação cumprir ao pé da letra. É inadmissível. Ponto. Porque do lado de reservatório nós temos moradia, pessoas morando. É inadmissível que em cabeceira de aeroporto nós tenhamos pessoas morando. É inadmissível que do lado de distrito, nós tenhamos, do lado de delegacia e prisões, nós tenhamos pessoas morando. Então, no Brasil, a lei é feita para não ser cumprida. Porque a lei existe. Existe. A lei existe. A lei existe a lei por causa dos políticos hipócritas também. Porque, nesse caso do Cubatão especificamente, foram nove dias onde o principal ator de todos os dias foi a polícia militar novamente. E nós temos um monte de políticos hipócritas, um monte de pessoas envolvidas com o que não deve, querendo extinguir a polícia. Vamos extinguir a polícia. Adoro. Vamos extinguir a polícia. Nós vamos fazer o quê? Numa situação de emergência, é só a polícia militar que resolve. É o nome zero que a gente lembra. Se não fosse a ação do Corpo de Bombeiros, realmente a situação teria ficado crítica. E não é só o Corpo de Bombeiros. Agora, não era para necessitar do Corpo de Bombeiros, da polícia militar toda. Não é só o Corpo de Bombeiros. Olha, ali nós temos a polícia rodoviária atuando forte. É, teve que fazer. Parou o estado de sepoulo. Parou o estado. A polícia ambiental, porque todo o meio ambiente está prejudicado, então o trabalho ambiental continua. O trabalho dos batalhões de área de policiamento para retirar aquelas pessoas, para dar destino, para isolar o local. Então, a polícia militar trabalhou forte nisso. E o principal que o Pinheiro Pedro falou aqui, que eu reputo como muito importante, prevenção. Não existe prevenção em nada no Brasil. Quando você fala em prevenção, ei, lá vem esse cara de direita a falar essas coisas. Ei, lá vem esse cara louco. Até acontecer. Quando acontece a desgraça, todo mundo está resolvendo um dia. É que nem o crime dos corintianos. Há quanto tempo estamos falando de torcidas organizadas envolvidas com crime? Ninguém está mal providência. Acontece todo mundo. Bom, quer entre nós, torcida organizada com o nome de Pavilhão 9. Não espera outra coisa. Não falou isso aqui. Eu falei isso, não falou isso aqui. Lá quando em Santa Maria aconteceu aquela desgraça lá na... Na boate. Na casa, na boate. Na boate. Todo o Brasil parou. Gente, faz três anos, né, Fernando? Três anos. Ninguém tomou providência, nenhuma lei continua a mesma. Nós tentamos implantar algumas leis de prevenção. Tudo que nós fizemos na Câmara Municipal de São Paulo foi barrado. Estou entrando com leis aqui. Vou bater conta porque ninguém tem interesse. O esforço que a gente observa, o esforço, né, é sempre no sentido de se retirar a capacidade de veto e de fiscalização dos corpos de bombeiros. Interessante isso. Em todo o país. Porque a cara iludiria a lei. É sempre jogar para o setor de fiscalização civil da prefeitura e deixar o corpo de bombeiros como mero atestador ali. Um apagador de incêndio. É que é um negócio complicado. Exatamente. Quando, na verdade, no sistema de defesa civil, o corpo de bombeiros integra o sistema mais do que nunca, ele deveria estar identificando as áreas de risco e poderia ter poder de veto. Nós perdemos isso. No estado, na cidade de São Paulo, por exemplo, até pela legislação florestal da cidade de São Paulo, desde a época do governo Jânio Quadros foi estabelecido uma lei ótima, né, corpo de bombeiros tinha condições, inclusive, de cortar árvores em caso de emergencial. Exato. Que é o que mais tem. Tiraram. Quer dizer, e aí nós temos esses problemas que são, todo ano acontecem, de cair as aves em cima das pessoas, né, porque não tem. Quer dizer, quem tem a condição de intervir, estamos sempre discutindo o sexo dos anjos. Discutindo a minha igual a maioridade penal. Todo mundo viu que não funciona. Outro dia que nós tivemos uma discussão, você lembra? Faz 25 anos que o ECA está em funcionamento. Mostrou que por mais bem intencionado que esteja, não funciona. Não funciona. Nós estamos tentando diminuir a maioridade e o negro está achando a gente como criminoso, como se a gente gostasse dos jovens. Então, é hipocrisia geral, é uma pouca vergonha. O telespectador, ninguém quer resolver o problema. Tudo que estão querendo fazer aí, como eu falei mais uma vez, é perfumaria de penteadeira. É só um negócio bonito, mas não funciona para nada. Quem quer resolver o problema não consegue, porque as nossas leis são deturpadas, desviadas, para valorizar quem quer. Qualquer coisa que diga a respeito a Porto, ao mar, como a gente colocou, região portuária, tem que ter plano de contingência sério. Não é formulário para preencher. Não é só no papel. Claro, e o plano de emergência. Se não houver uma ação preventiva, você não tem como atuar. Vamos falar de coisa boa? Vamos lá. Que tem coisa boa também aqui? Vamos lá. Olha a nossa próxima tela, o que que diz? Brasileira cria aplicativo que poupa água e ganha bolsa em universidade na NASA. Um aplicativo que conecta o agricultor à sua plantação, reduzindo o consumo de água na irrigação. Rendeu uma brasileira de 23 aninhos só, olha isso. Uma bolsa para estudar em uma universidade na Califórnia ligada à NASA, agência espacial americana. Deu no G1. Vou falar, uma coisa boa, deputado. É uma coisa boa, mas de novo foi um empenho particular, né? Mas peraí que não pôs o nome dela, né? Dela, não temos. Mas peraí que eu já acho aqui. Você acha o nome dela? Mas é... Brasileira é muito criativa, incrível, né? É louvável, né? Incrível. O brasileiro sempre se destaca. Eu falei, eu podia achar o nome para poder dar um pêmio para ela aqui, porque pelo menos tem que buscar lá. Mariana Vasconcelos, e é mineira. Mineira. De 23 anos. Você vê? Criou um aplicativo para tornar plantações inteligentes. A tecnologia reduz em até 60% o consumo de água na irrigação. O governador de Minas não dá a medalha de tiradentes, dá para aquele stédile, aquela criatura lá. E para uma pessoa dessa, ninguém lembra. É gozado, né? Mas tudo bem, deputado. Os Estados Unidos reconhecem. O Estado não é uma pessoa que merece ser homenageada, é um criminoso, que vive invadindo locais aí, é um criminoso, e está sendo homenageado. E essa pessoa que merecia ser homenageada, ninguém lembra. Mas ela foi reconhecida, só que por outro governo. É importante a gente observar. Primeiro, os Estados Unidos são super interessados em água, né? Há uma preocupação. A preocupação com água com os Estados Unidos é tão grande que ele mantém ali 400 mariners ali nas Goianas, né? Tem mais uns 800 mariners na Colômbia, tem mais 400 aqui no Paraguai, né? Tem mais tanto ali no Chile, né? Ou seja, eles estão muito interessados na nossa água. Em volta da Amazônia, pronto, imagina. Tudo em volta da Amazônia. Então, eles têm uma preocupação com a água, que aliás, é estratégica. A doutrina militar deles, inclusive, é essa. Agora, lá nos Estados Unidos, é o exército norte-americano que participa da Water Authority. Você não usa, faz uso de reservatório sem ter uma autorização do exército norte-americano. Porque reservatório de água é reserva estratégica de interesse para a população. Então, quem faz o monitoramento é o exército norte-americano. Então, a NASA tem uma preocupação muito grande com a questão dos recursos de água. E no Brasil, nós temos um volume que é impressionante. O dado, 70% do consumo de água vai para a agricultura. E o nosso país é um país de agricultura. E não pode ser diferente. 75% do nosso corpo é feito de água. Então, portanto, aquilo que nós comemos também. Então, há um volume de água muito grande. Qualquer atividade tecnológica como essa, fantástica dessa menina. E é simples a tecnologia que ela usou. São sensores que ficam colocados na terra, onde é plantado, que detectam o grau de umidade da terra. Ou seja, de maneira que você não precise gastar... Aguando demais isso, está aguando demais. Não precisa, ou choveu, simplesmente, ou enfim. Isso deveria, isso sim. Simples. Se tem alguma coisa que a nossa ministra do meio ambiente deveria estar de olho, é exatamente para sistemas como esse, que poderiam racionalizar o uso da água no Brasil para a agricultura. E é importantíssimo. Ela está de parabéns. Agora, o Brasil precisa premiar, não precisaria ter ido até a NASA. Poderíamos estar aqui. O Brasil, me corrija se eu estiver errada, deputado. A gente não exalta muito os cientistas. Não. A gente vê aí a potência que são os Estados Unidos, que foi a antiga União Soviética, hoje, o que ainda investe em ciência. O Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Irã. Olha o Irã, essa potência que está se transformando com o Brasil. O Conselho Nacional do Meio Ambiente tem 116 membros. Você já viu um conselho. Pode funcionar um conselho com 116 membros? Um conselho com 116. Mas mais de 10 já dá problema. Você sabe quantos cientistas estão lá? Quantos órgãos cientistas? Dois. Tem mais de seis entidades indígenas. Tem dois órgãos. Não, eu falei, ninguém quer resolver o problema. Quer dizer, não é possível. O Brasil, com todo o respeito, os heróis brasileiros são jogadores de futebol. Com todo o respeito a jogadores de futebol, não tenho nada contra. Tem mais gente aí nesse currículo. Traficante também é herói. É, traficante, os invasores, os que fazem o que o governo quer, que é invadir terra, invadir propriedade particular. Eles são os heróis brasileiros. Mas as pessoas que lutam realmente pela sociedade, como é o caso dessa jovem mineira, ela não vai ser lembrada nunca aqui no Brasil. Se de repente alguém não... Mariana. Mariana, né? Se alguém particularmente não pedir para que ela seja lembrada. E no outro país nós temos aí, de repente, a NASA homenageando os Estados Unidos, lembrando essa pessoa. E aqui no Brasil não. Porque no Brasil, nós... Pinheiro Pedro, tem hora que dá vontade de parar tudo e começar de novo. Está desânimo. Sabe? Então o negócio está tão ruim, está tão ruim. Cada dia no jornal a gente vê um novo escândalo, vê uma nova pessoa envolvida. Então, e essas pessoas estão no comando. Como é que... Às vezes eu, como policial, me sinto tão ruim. Porque eu sou obrigado a prender um cara que roubou 10 reais, que não deve roubar nem um real. Mas roubou 10 reais, roubou um relógio, roubou uma moto. E lá em cima as pessoas estão roubando bilhões e bilhões de dólares. E ninguém faz nada. Nós ainda procuramos justificar o erro dessas pessoas. Procuramos mostrar que elas não são tão ruins. Que isso é um problema político. Vamos levantar o braço quando eu for preso, porque nós vamos falar que eu sou um perseguido político. Então é uma hipocrisia total esse país, sabe? E aí, não, roubei, mas estou colaborando com a justiça, então saio. Sabe, gente, é complicado. Então, o Brasil, ele precisa acordar, porque ele quer. Eu sempre falo, o cidadão precisa aprender em quem votar e saber de que lado ele vai votar. Porque não adianta a gente estar falando disso aqui. E pessoas que a gente vem envolvendo... Na próxima eleição, ele vai... Não, envolvendo um monte de falcatruz. Na próxima eleição, ele está sendo eleito novamente. Precisa estudar mais sobre candidatos, saber mais sobre o que ele faz. Vim mais dentro da Assembleia, ir mais dentro da Câmara. Falando em parlamento nacional, acho que a bancada ruralista deveria ser a primeira a chamar essa menina para conversar. O país é movido com isso, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês dois, doutor Pinheiro Pedro, deputado aqui, coronel Telhada, pelas suas colocações aqui, esclarecimentos e abrir os olhos de todo mundo, que o Brasil ainda tem futuro, tem luz no fim desse túnel. E a saída é multidisciplinar, por isso a importância de ações como essa. Um policial aqui dentro falando de meio ambiente. E é importante que a população entenda que nós estamos à beira da extinção. Mil anos na história não é nada. Então, nós estamos à beira de uma extinção se nós não acordarmos agora e exigirmos providências enérgicas, providências legais, providências de fiscalização enérgica e colaborarmos também, a nossa raça estar extinta em 100, 200, 300 anos com certeza. Eu falo meio ambiente e se reinventa, né? O que nem se reinventa somos nós, né? O meio ambiente vira era do gelo, era da pedra, da rocha. Quem não se reinventa é a gente que não vai estar aqui para ver isso. É verdade. Meninos, muito obrigada mais uma vez pela participação no nosso programa. Obrigado. O programa Manchetes Online vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.